E eu mostrei ela aqui O que é isso no pescoço dela? O que? Olha, não liga quando ela levanta o pescoço Não chupa Salve, salve! Família linda! Bem-vindos a mais um vídeo Super aleatório neste Canal! E família, a gente Tá aqui no Shopping Itaguaçu Porque hoje, que dia é hoje? Aniversário de quem? Oi, Isa! Da mamãe! Estou aqui com a Isadora morrendo Dá um oi, pessoal! Mas dá um oi alegre! Oi! Gente, deixa Muito like nesse vídeo, te inscreve no canal E compartilha esse vídeo com ninguém Porque um dia seremos 10 milhões de inscritos Neste canal! Tá mó barulho Aqui, vamos entrar lá então, porque hoje Eu vim comprar o meu presente de aniversário Vou encontrar o Felipe, muita coisa vai acontecer Então, bora lá! Isadora já foi direto Você quer jogar um negócio ursinho? Mano, eu acho que tem que botar dinheiro Ou tem que botar cartão? Vê se teu pai tem dinheiro Já começamos aqui então, ó Tem a maquinazinha? Pera aí Esses dias o cliente tava aqui, né? Hã? Tem 10 reais presos aqui A gente não conseguiu tirar Mentira! Não conseguiu tirar Mas não era pra tirar Não era de vocês? Ei, Isadora! Vou pegar o Felipe, hein? Felipe, eu vou pegar você, hein? Quando você achar dinheiro Não, né? Tava ali Gente, o Felipe é safadinho, hein? Sempre converso com a Isadora Porque quando a gente acha alguma coisa A gente procura o dono Entrega Aonde tem cartão? Ah tá, esse aí é o seu pai que vem passar Gente, olha essa loja aqui Luxo, Poder e Glória Meu Deus! As coisas mais lindas! Presente de aniversário pode, né? Olha isso! Mãe, olha lá que legal Olha aqui Mano, ela quer me botar na máquina de ursinho, gente Se eu pegar de aniversário ia ser um sonho O quê? Mano, a Isadora quer entrar Não, você não... Nem tem que me entrar Você fica entalada, mano Não tem Não tem É só quando cai o prêmio Aí quando cai ele levanta, eu acho, mano Ela queria entrar pelo buraco Pra pegar um urso O golpe tá aí Cai quem Ai, eu queria esse aqui, ó Que ele vem com uma blusinha de lã Mano, eles tão muito fofos Essa menina aqui é muito cabeçuda Eu acho que ela não vai Você acha que você consegue, Fabinho? Coloca o cartão É quanto? Vai ter duas chances Vai ter duas chances Mas é três rodadas a cada chance? Ou é uma? É uma rodada só Gente, geralmente Máquina de pegar bichinho São três rodadas, né? Tipo, três equivale a uma Aqui é uma rodada Que vale a uma Não gostei Olha a cara de Isadora Ai, vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Ai, meu Deus Ai, Isadora Opa Não foi dessa vez Partiu, então Fazer o que eu tenho que fazer E é nóis Bora lá Agora a gente vai tomar um chocolate Gente, eu me enverra no meio do chocolate Você que me amou Olha o Fabinho lá O que o Fabinho parece, gente? Olha lá Gente, olhem pra ele rapidamente, meu pai, amor Eu quero muito que você imite o dinossauro aqui Vai, vai, amor A Isadora quer comer coxinha Gente, olha o monte de salgado que tem aqui E ela sempre vai na coxinha Então tá Coxinha ou salsicha? Coxinha Coxinha pra ela Existe coisa melhor do que chocolate quente, Isadora Mas tá meio aguado esse chocolate quente, né? Isadora sempre na mesma Coxinha E se você pegou o fantauro, ela não gosta Você que pediu? Alguns centímetros depois Gente, o que você vai me dar de aniversário? Que já é hoje e você nem se manifestou O meu é o meu é o meu é o meu é o meu Eu tô falando o meu O que você vai me dar? Amanhã eu te dou Gente, é hoje meu aniversário Você tá me achando Mas a mãe vai bater dinheiro? Gente, ela quer me dar presente fiado ainda Ela quer dizer Existe prédio de peado? Não existe Vem o Michael Jackson Aê, vai, vai, vai Dá a jogadinha, dá a jogadinha Gente, a pessoa Agora Eu vou lá comprar uma roupa Gente, eu tenho que parar de comprar Real Eu acho que eu tenho band-aid aqui, deixa eu ver Gente, você acredita que ele não pagou O meu presente de aniversário Gente, é tudo aqui, depois eu mostro pra vocês Isso aqui é minha amiga Eu sempre esqueço o nome das amigas, gente A Cris, eu sabia que eu ia chamar ela de Valentina Por causa da loja Cavalo Gente, estou procurando a Isadora e o Felipe Já estou com as minhas compras de aniversário aqui Não faço ideia de onde eles estão Porque, não sei, onde é que está a Isadora e o Felipe? Não sei, não sabe nem que eu vi Amor, eu estou conversando com você Não sei, meu amor Tá bom, vamos procurar, gente Gente, o Felipe apareceu aqui Foi na loja, encontrou a Isa A Isa sumiu, ela está com o meu celular, amor Liga no meu celular Ela está com o meu celular E eu não sei o que está acontecendo Segurança está me olhando, disfarça agora a câmera Me perdi de todo mundo Fabinho simplesmente me deixou numa loja sozinha Começou da voltinha no shopping E eu me perdi, gente Procurei eles por tudo Não encontrei Agora que eu encontrei, ó Me deixou sozinha no meu aniversário Comprando acessórios, bijuteria O que a gente estava fazendo, Felipe? Estava aqui jogando Clash Royale Falo mesmo Jogando Clash Royale É, gente, vocês entenderam o tamanho da importância da gente? E aí eu não tinha nem celular para entrar em contato com o pessoal A Isa Dora está ali, ó Morrendo E eu brotei aqui do nada, né? Sabe que a gente não pode deixar a Isa Dora dormir, né? Por quê? Porque eu estou colocando o sono dela em dia Sim, ela dormiu de tarde E ela não dormiu de noite Aff, a gente também está se colocando em dia, né? Partiu fazer alguma coisa Gente, foi corrido pra caramba Encontrei o Fê, ele está indo lá pra casa agora E vou dizer pra vocês O Fê, ele está sozinho na loja Mas chora, né? Fiquei triste, gente Não me deu o presente Ela falou assim Fábio, fica na rua ali me esperando Na rua, pra fora da loja Eu falei onde está a Isa Dora Pra ficar com a nossa filha Ela chega e ligando comigo Eu estou sentindo uma treta A Isa Dora estava com o Fê Entenderam o que eu faço? Me deixou pra... Fala aí, Fê, ele está certo Não vou me ter que falar Tá com medo de repetir aí Para não fazer emprego, né? Pode puxar saco Ah, puxa saco Você está puxando saco de sábio Não vou me declarar E aí, Isa Dora Você acha que ele está certo? Fala, filhinha do papai que ama Não quer falar sobre isso A gente está indo pra casa agora, tá? Alguns centímetros depois Gente, estou com tanta preguiça Que eu estou com preguiça De sair do carro A gente chegou em casa Eu estou com preguiça De sair do carro Sabe o que é isso? Amor, amor Dá uma mulher Tem que descer, não adianta Se eu pudesse ficar aqui no carro, gente Eu ficava aqui no carro Vamos lá Vamos, Isa Seis horas e meia depois E já estamos em casa, gente Minha vela veio junto Ele é o meu chaveirinho Minha sombra Posso te chamar de minha sombra? É, você está combinando comigo Ó, gente Até que enfim O Felipe tirou aquele moletom amarelo, né? Não, ele está com azul Gente, ou é com azul Ou é com amarelo Ó, vermelho Ó, ó Qual o vermelho? Eu sei Cor de vinho, né? Eu usei esse dia, cara Não, mas o azul está sempre presente O azul amarelo está sempre presente É que é a minha melhor roupa Gente, Isadora está aqui, ó No capote E eu mostrei ela aqui O que é isso no pescoço dela? Sujeira O que é isso no pescoço dela? Sujeira Isadora Falta de banho O que é aquilo ali no pescoço dela? O que? Olha ali quando ela levanta o pescoço É um chupão É um chupão É um chupão Parece um chupão Parece um chupão Deixa eu ver Isadora O que é isso no teu pescoço? Quando o Fabinho chegar Eu mando ele ver o que é aquilo ali Vem Gente, nós três estamos combinando Olha aqui Olha aqui Os três estamos combinando Tudo de azul Ê, chegou Agora eu vou pegar ele Que ele demorou quantas horas no Muay Thai? Três horas no Muay Thai Agora eu vou pegar ele A pessoa sai cinco e meia Para fazer Muay Thai Volta Que horas são agora? Oito e meia Oito e pouco E morreu Oito Que mentira Eu saí sete Você não vai pegar o Simba, não? Ah, eu tenho que pegar o Simba Você não vai pegar o Simba? Saí seis e quinze Chega em sete Eu tenho que ir lá ver, gente Eu tenho que dar uma passadinha Lá nesse Muay Thai dele Pra ver o que tem de tão importante Lá Uma pessoa Ficar duas horas fazendo Muay Thai Não é suspeito, gente? É verdade Quer dizer, às vezes não Não é suspeito, Fê Não é suspeito, mano Gente, os meus faroletes Estão acendendo aqui Tá surgindo umas ideias Aqui Acho que eu vou me esconder A próxima vez lá pra ver Pra ver o que tá rolando, gente Sério É muito tempo pra pessoa fazer Muay Thai Vocês não acham Não botem caraminholas Mais do que já tá na minha cabeça, gente Nossa, que bosta Não, falando sério Felipe, olha o pescoço de todo De perto Deixa eu ver Gente Que isso É um chupão? Não é Mano, é um chupão Eu acho que é Não, amor Olha ali, amor Qual foi a visita que ela recebeu aqui? Qual foi a visita que ela recebeu aqui? Com esse, com esse, com esse Termina com o Inho Vai, amor Olha o pescoço dela, amor Olha de perto ali Eu acho que é Do nada Isadora, olha aqui Não, o que é que é o seu pescoço? Sério? Um mosquito, mãe Aham Sei É um mosquito Um mosquito tem dread? Um mosquito desse tamanho Um mosquito tem dread? Eu acho que não Um mosquito tem dread Isadora É muito sério E o chupão no pescoço? Falta, você agita? Isadora Admitiu Mano Ó, ó E o Felipe ficou O tempo todo junto, tá? O Felipe ficou o tempo Teve uma hora que eu fui expulso do quarto E eles não deixaram Eles trancaram a porta Mentira, mentira Eu não deixei eles sozinhos no quarto Isadora, isso aconteceu de verdade? Não, não Aconteceu Ai, Fê É mentira, Fê Eles não ficaram em nenhum momento sozinhos, Fê Então tá Se vocês estão dizendo Gente, o que vocês acham? Eu acho que não Eu acho que não Até porque Mas por que eles iam brincar Isso de chupão? Entendeu? Ih, silêncio fez A cara A cara do Fabinho É o auge Mas gente Quando eu era criança Sabe o que eu fazia? Eu acho que todo mundo fazia Eu mesma fazia chupão em mim mesmo Nunca fez chupão em ti? Já A gente ficava se chupando Só que como é que ela ia chupão? Já tô num peixe que eu sei Quase impossível Gente, o vídeo foi esse A gente vai descansar por aqui Porque é meu aniversário O Felipe não me deu o presente Meu marido Ela já tem o presente dela Só não chegou até as mãos dela Entendeu? É isso Um beijo Amanhã tem vídeo E tchau